Música Moradores de Foz do Iguaçu e região fronteiriça vivenciaram na manhã desta quinta-feira um temporal com rajadas de vento e chuva volumosa no perímetro urbano. O fenômeno teve início pouco antes das nove horas da manhã, com o avanço das nuvens escuras vindas da Argentina. Em questão de minutos, o dia virou noite e a iluminação pública chegou a acender em avenidas da cidade. Música A possibilidade de ocorrência de fenômenos extremos foi tema de um alerta laranja emitido na véspera pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Horas mais tarde, o IMET publicou um segundo alerta, indicado com a cor vermelha, de grande perigo. Música O aviso mais recente, também na cor vermelha, alerta para os riscos de tempestades no oeste, sudoeste, noroeste e partes do norte, centro e sul do Paraná. Música A defesa civil de Foz do Iguaçu, que ainda não tem um balanço das ocorrências geradas pelo temporal na cidade, está de plantão para atendimento a situações de emergência. Música Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Música